... que só tem runguinha, mas ela é leve, ela é animada, é uma irmã que topa tudo É o Espírito Santo na vida, tem o enlistido que é churro espeto Aleluia! E tem hoje, é mais difícil, jovem, ser pílido que as irmãs mais idosos Não é verdade? As lidações, ai, não conseguem orar, nem a hora de estar esfregando joelhos Senta todo mundo na oração, presta atenção Quando a gente vai nas igrejas, tá orando, quem tá sentado? É muito raro você ver uma irmã que tá bem no branco sentada, porque o joelho doeu Mas as meninas, a nova, tá tudo sentada, porque não aguentam mais orar Mas nessa noite o Espírito Santo quer renovar Aleluia! O Espírito Santo quer te renovar, aleluia! Encher a mente de pensamentos positivos A Bíblia diz, tudo que é santo, tudo que é bruto, tudo que é bom Tudo que é de boa fama Se há algum louvor, não é só pensar E a gente fica o tempo todo pensando besteira, não é? Somente as mulheres Só Deus tem misericórdia de nós A gente pensa muita besteira Não é verdade, irmã? Então, mas nessa noite o Espírito Santo quer renovar o seu pensamento Preencha a sua mente com palavras, com coisas boas Aí a mais jovem sai, o marido olha pro lado e já pensa assim Tá olhando pra outra É, irmã? Misericórdia Nós temos que estar dentro de nós Ah, o Senhor está pra trabalhar, a gente já fica pensando um monte de besteira O meu Deus, será que o Senhor aconteceu isso? Né? Mas o Senhor nessa noite tem que encher sua mente de paz Pense em coisas boas Adore o Senhor, adore Eu aprendi que enquanto nós adoramos o Senhor, trabalhamos por nós Vem pensar bem ruim, nós começamos a adorar Glorificar e exaltar o nome do Senhor O Espírito Santo está falando pra mim Eu preciso, cara, te amar, renovar a minha mente Aleluia O segredo da força, da juventude da igreja de Cristo É, tem pensamentos santificados Pensamentos abençoados Quando você olhar pra irmã assim A irmã está olhando estranho pra mim Repreve esse pensamento e fala, não, Senhor A irmã está precisando de oração, glória a Deus Porque as vezes nós estamos na igreja Acontece alguma circulação que quer nos abater Então não deixe esse pensamento internacionalmente Repreende, olhe pela pessoa Olhe, peça misericórdia Irmãos, que deixa sua mente se enxerga de pensamentos positivos Aleluia Porque assim a igreja da mãe de Cristo Terá afeição jovem Afeição saudável Como deve ser difícil pro pastor Dirige uma igreja velha Tudo que o pastor propõe Tudo que o pastor propõe Não dá certo O pastor aqui Isso aqui não funciona aqui não Isso não vai dar certo Isso é igreja velha No índice de Cristo não é velho Não quer casar com gente Com igreja cheia de dor Por tudo quanto é lado Porque o batismo não É saudável A vida de Cristo tem que ser saudável Tem que ter rigor Tem que ter alegria Tem que ter ânimo Tem que ter prazer E nessa noite Você pode pensar Mas quem precisar ouvir não está aqui Não Quem precisa estar aqui É verdade Aleluia Você é especial pra Deus E nessa noite O Senhor marcou Esse momento Esse spa É o spa Que nós estamos espiritual Nessa noite Sendo tratado Pelo Espírito Santo Glória a Deus A Deus O nome do Senhor Mas outra exigência Que o Espírito Santo Quer dar pra você Esse cabalito de beleza É o óleo para a cabeça Óleo Lembra que Esté Esté estava ali Doze meses Sendo tratada Com óleo Um guento Ela estava sendo tratada Ela estava sendo preparada Para encontrar com o noivo Você também Nós igreja de Cristo Estamos sendo tratados Para isso E sabe que óleo é esse? O óleo Da união Ó com o pão E com o suave É que os irmãos vivem a união É com o óleo precioso Que viesse sobre a cabeça A barba de arame Ó coisa linda Irmãos Como os satanéis Lutaram Para tirar esse óleo De nós As dez filhas Estavam a língua São cinco Possuíam ainda o óleo Cinco já não tinha mais Aleluia Mas esta noite O Espírito Santo Ele quer encher As nossas candeias Ele quer levar o óleo Sobre a nossa cabeça Irmão Como está difícil Como ele tem lutado Nesta área De união Em nossas vidas Ele tem tentado Impedir A união A amizade saudável Entre os irmãos Hoje muitos irmãos Não vão nem na casa Do outro mais Estão isolados Não É porque sabe Eu confio mais em ninguém Na igreja Não refio Irmãos Em nome de Jesus Vamos ter uma postura De tal maneira Que as pessoas Possam confiar em nós Você está entendendo? Você está entendendo? Mas infelizmente Existem pessoas Realmente Que não dá para confiar Mas a língua de Cristo Ela tem que ser confiável Completamente Aleluia Completamente Aleluia Hoje não problemacei Eu conversava com uma amiga E ela falou assim Mas nós não tenho orado muito Tenho orado Não sozinha Eu não consigo Com a igreja Nem com o meu pastor Jesus tem misericórdia Mas irmãos É uma realidade Mas o Senhor Quer contar comigo E com você Você entendeu Por que não está Todo mundo aqui? Porque o Senhor Quer contar comigo E com você Aleluia A igreja no Jardim Turquesa Precisa De mulheres E homens De confiança E o Senhor Conta com você Sabe quando aquele adolescente Precisar de um socorro Ele olhar e falar Eu posso contar com a irmã Aleluia Você está entendendo irmã? Nós os cinco de anos Não precisamos ser exemplo Precisamos Mas imagina só Se uma jovem Ela vê você falando mal Do pastor Ela vai confiar E falar alguma coisa Para você? Se ela vê você Glória a Deus Em vez de orar Com o xixone Conversando com a irmã Do lado Ela não vai Na cara Eu não posso pedir oração Nem por ela Então irmã Temos que ser exemplo Você está entendendo? Temos que ser exemplo Eu me lembro Uma vez Quando terminar A igreja Que meu pai Vigil Era jovem Eu posso sempre Te falar isso Porque é importante Para nós Eu falo sempre O que é possível E aí Eu era jovem E cheguei Com uma irmã Do segundo de oração Uma segunda dirigente Falei Olha por mim A irmã Olha por mim também Eu estou precisando De ajuda Eu olhei para a irmã Fiquei tão decepcionada Sabe por que irmã? Quando um jovem Chega com uma irmã E perde oração Ele quer muito mais Do que a oração Você está entendendo? Ele quer O lindo Ele quer um abraço Ele quer Muito mais Se você ir Para o trabalho Eu vou lá para você Não se preocupe Não Porque os jovens Estão necessitados Hoje é muita gente Metendo o pau Os jovens Os adolescentes Na igreja Mas qual das irmãs? Estou falando Irmãs Eu não conheço A vida de vocês Mas é difícil Uma irmã Que convida um jovem Vem tomar café Na minha casa Querido Vamos lá Eu vou orar com você Vem ouvir um DVD Da minha Está difícil Irmãs Os nossos jovens São solitários Mas o senhor Conta comigo Que você Vamos ajudar E não só os jovens As irmãs Outras pessoas Estão precisando E o senhor Quer derramar esse óleo Para nós Parecer lá A pessoa cega Sabe o que é Para o senhor? Não conversa com ninguém Termina o culto Sai da bala Não conversinha Que isso irmão Se converta Com o homem de Jesus Faz uma amizade Com seus irmãos Seja crente Abraza E vai terminar o culto Termina o que é Acostando Terminou o culto Sai da bala Para não se misturar Como que pode? Não se misturar Para com isso irmão Eu não concordo Tudo bem Que tem hora Que você precisa Para outra Mas para não se misturar Com seus irmãos Vá se converter Se aqui tiver alguém Aqui Em nome de Jesus Não se apressa Sai da presença Do senhor Abraça Todo mundo Que você aguentar No final do culto Abraça Abraça Beija Dê carinho Ao seu irmão É óleo Do senhor Apontão E com sua fé Que os irmãos Fiquem em união Coisa linda Aleluia Eu sou meu Eu posso abraçar Beijar Eu posso Ter meu novo Convertido Um visitante Se eu pudesse Eu chegava Primeiro na porta Para cumprimentar ele Agora nas igrejas Aqui eu acho que Não tem isso não Mas tem igreja aí Que a pessoa Vem visitar Do jeito que chega Sai Você não sabe Nem de onde é Irmãos Em nome de Jesus Você quer que essa igreja Apreça Quer que realmente Os jovens As irmãs Os jovens Precisa de carinho Precisa de união Corra Cumprimenta Ah mas aquela pessoa É tão fininha Tão esquisitinha Ela que precisa de um braço Quanto mais fininha Quanto mais esquisitinha De mais amortecisa É velho Porque isso não tem Porque se para alguém Com um carro Olha aí Uma pessoa de sal Tão alto Toda cheia Um monte de gente Que abraçar Mas até o que vem Cheirando até um pouquinho De Né Ninguém quer Mas a igreja de Cristo A igreja de Cristo Tem que ser diferente Glória seja E vai enchendo os vasos E vai enchendo os vasos E quando tiver A base Esse óleo Vai sendo Transportando E enchendo Os vasos O Espírito Santo Quer te encher Com esse óleo Nesta morte Aleluia A noiva de Cristo Precisa ter óleo Seca não Seca não Para Esse negócio de crente Seca não Está por fora Tem que ser Todo lambuzado De óleo Aleluia Óleo 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 do Espírito Santo Agora pensando Nos nossos lábios Né Porque tem uns lábios Ressecados Rachados Servidos Né Aí algumas pessoas Passam um batonzinho Para esconder Né Enfim Pois é Mas o Espírito Santo Também tem batom Para os lábios Ele se preocupa Para o noiva Por completo Lábios ressecados Não Ele não gosta Não é verdade? Uma das preocupações Das mulheres Eu digo Olhei as meninas No Face A foto É o Sempre que ele Mostrou os lábios Nudos Bonitos Não é Porque bonito mesmo Foi Deus que fez Mas agora não Levar para o lado espiritual Levar para o lado A doença espiritual Sabe como você fala O batom Que ele preparou Para você E para a igreja dele? Louvor Olha que batom maravilhoso Louvor Louve 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 Adore E quanto mais você louva Quanto mais você adora Mais seus lábios Vão estar bonitos Mais seus lábios Vão estar atraentes Para o noivo Aleluia Receita para uma mãe Fabela Preparada para encontrar Com o noivo Aleluia O louvor Glorificado seja o nome Do Senhor Aleluia E quando nós louvamos Nós evitamos o que? Palavras negativas Murmuração Porque aquele que louva Ele não tem tempo Para murmurar Ele não tem tempo Para fofocar Em vez de murmurar Cante Louve ao Senhor Aleluia Então temos que enfeitar Os nossos lábios Com palavras de louvor De conforto Glorificando ao Senhor Oh irmãs Igreja A noiva de Cristo Precisa ter palavra de louvor De conforto Para os corações abatidos Esse é o batom Que te enfeita E deixa cada vez Mais linda Aleluia Tenha certeza Que quando alguém Entra na igreja E vem você louvando O Senhor Com alegria Faz uma diferença Tão grande Eu me lembro De um tempo atrás Há muitos anos atrás Uma pessoa disse Para mim A nossa igreja Estava passando Por um processo difícil Aquela pessoa falou assim Ah Eu vou na igreja lá Vejo o pessoal Cantando com desânimo Não dá nem maninho De olhar para os crentes Lá cantando Eu falei Pior que ela está certa Os irmãos dizem Estão louvando Aí estão assim Acontece Que louvor é esse Misericórdia O crente que louva Que adora o Senhor É com alegria Não é cotizânico Não Aí a igreja Dessa Canta É louva Para com isso O louvor é espontâneo Nós fomos salvos Para louvar o Senhor Abra por um pouco As irmãs louvaram Tão lindo Tão lindo E tem um versículo Deração Só misericórdia Não sei quanto Cantam Mas aqui Vocês são os parabéns Louve ao Senhor Louve Quanto mais você sou Mais o Senhor Opera na sua vida Mais linda Mais preparada Para o encontro Com o noivo Aleluia Agora seja dado O nome do Senhor Outro detalhe Do preparo da noiva É a maquiagem A noiva se preocupa Passar maquiagem Esconder as noxinhas Alguma imperfeição Uma maquiagem pobre A gente vê Às vezes Algumas fotos De artistas Lindas Sem maquiagem Misericórdia Ela mesmo Não sei se vocês já viram Mas é fulana mesmo Sem a maquiagem A maquiagem Ela ajuda A esconder algumas coisas E deixa um pouquinho melhor A aparência Mas assim É Mas A maquiagem Do Espírito Santo É diferente É alegria A alegria A Bíblia diz Que o coração alegre A formoseia o rosto Não tem como esconder Se você estava Para mim assim Está triste Está triste Alguma coisa está acontecendo Mas o coração alegre A formoseia o rosto E nós precisamos ter alegria Do Espírito Santo E nós adquirimos essa alegria Através da oração Através da leitura Da palavra Precisamos Sabe a maquiagem Que nós precisamos passar Para ficar linda A maquiagem A maquiagem permanente É buscando o Senhor Em oração Descendo na presença Quanto mais você desce Na presença Mais lindo O seu seio Não te fica Mais alegre O seu coração Fica Porque não tem espaço Para Satanás Jogar tristeza Porque você já Fez a limpeza interior Tomou o elixir Do rejuvenescimento Aleluia Glória seja Dado o nome do Senhor Derrama os olhos Sobre a sua cabeça Passou o batom E agora a maquiagem A alegria A alegria do Senhor É a nossa força Alegria querida Não deixe nada Roubar a sua alegria A alegria do Senhor Mesmo que você passe Por momentos de tristeza Nesse mundo Mas a alegria do Senhor Nada pode roubar Você está entendendo? Nós passamos por um momento Tão difícil aqui No início do ano passado Irmãos Que prova Vocês acompanharam a nossa dor A nossa dor é muito grande Muita tristeza Mas a alegria do Senhor Satanás Não conseguiu tirar de nós Aleluia Estamos chorando Gêmea Mas a alegria do Senhor Permaneceu É por isso que estamos a pé É por isso que estamos a família Estão em pé É por isso que você Aos meus pais velhinhos Adorando ao Senhor Porque a alegria do Senhor É a nossa força A tristeza do corpo A tristeza do corpo Não tira a alegria do Senhor Você já viu crente No leito de morte Adorando É a alegria Do Senhor A alegria do Espírito Santo Você pode entender? Que é essa alegria Que alguns não precisam Estão aqui? E nessa noite o Espírito Santo Está aqui Vou correr Vou correr mais um pouquinho Aleluia E as mãos da moiva Como tem que estar? Mão áspera? Cheia de carna? Cheia de manja? Suja? As mãos precisam estar perfeitas? Já pensou? Na hora de colocar a aliança Olha Tudo feio Tudo cascuda Mas o Espírito Santo Também pega as mãos agora Aleluia E começa a passar Um creme Para maciar essas mãos Aleluia Mas que creme é esse? Aleluia A Bíblia diz Mãos adornadas No serviço ao próximo Servir ao próximo Como está a irmã Sua mão? Como está a minha mão? Mãos que trabalham Mãos que constroem Mãos que ajudam E sustentam os evitados Especialmente Para o circo de geração Irmãs Quando você estiver aqui orando Senhor alcança-lhe o irmão Vai no serviço Ajude-se É um trabalho Que deixa as mãos macias Espiritualmente falando Mãos preparadas Mãos que vai lá E levanta Irmãos que estão aqui Para te ajudar Levanta Amigo Estou contigo Mãos Aleluia Que contribuem Mãos que estão dispostas A ajudar E levar A bênção do Senhor Para o próximo Esse é o creme Para as mãos da mão Ficarem vacia Você já pensou Como você está Diante do Senhor Em relação Às suas mãos Tem feito o trabalho Do Senhor Ou tem rejeitado Aí chega Ah irmão Não quero mais esse trabalho Não Não quero mais fazer isso Aí o pastor fala Irmã Eu senti de Deus Orei Irmã Faz esse trabalho Não Eu não senti Não Não quero não E as mãos Como ficar Faça o trabalho Do Senhor Tudo o que envia Na mão Diz a palavra Do Senhor Faça Faça bem feito Porque o dia de amanhã Não lhe pertence Está entendendo? Muito crente Covarde Que não quer fazer Que é ser crente De banco Mas o Senhor A noiva Precisa Ser Trabalhadeira Ser animada Ser pronta Para servir A noiva de Cristo Precisa Ter mãos Esforças Para servir Na obra Aleluia A glória Seja dado No nome Do Senhor Agora também Precisa ter cuidado Com os pés A noiva Precisa ter cuidado Com os pés A noiva Porque uma noiva Mancando Não é bonito Não, né? Sua noiva Toda mancando Porque está com o pé Machucado Tá? Enfim Não Mas o Espírito Santo Também se preocupou Em cuidar Dos pés A noiva Sabe como? Calçando os seus pés Aleluia Pés formosos Que levam As boas Novas Ó Ó o calçado Ó o calçado O calçado Pega a preparação Do evangelho Da paz E levando O evangelho E aí? Como que está O sapato Nessa igreja Aqui hoje? Não me responda Só pensa Será que o bairro Inteiro já viu Você caminhando Por aí Levando as boas Novas? Ou você está Preocupado Só com o almoço Do domingo? Precisamos Irmãos Não só no domingo Mas caminhem Com esse calçado Que o Espírito Santo Coloca nos teus pés E quanto mais você ir Quanto mais você levar As boas novas Mais brilhante Mais resistente Ficará o sapato Que o Espírito Santo Coloca nos teus pés Pés Formosos Que levam As boas novas Esse é o calçado Da noiva Que vai morar no céu Aleluia E lógico As nossas vestes Principal As vestes da noiva Aleluia No ateliê Do Senhor Glória seja dada O nome do Senhor Ele diz Que a nossa beleza Não está no frisar No cabelo Não está nessas coisas A nossa beleza Está no traje De um espírito manso Eu 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 O traje No espírito manso Mas hoje Está difícil O espírito manso No nosso meio Misericórdia O povo está bravo Demais O povo desquentado Estressado Já vai falando Já vai soltando Falisca Mas o espírito santo Quer nos vestir Nos vestir De espírito manso Tirar essa bravesa Essa ignorância Que muitas das vezes Nós somos Uma forma de falar De agir De tratar Na nossa casa Com os nossos filhos Com o nosso esposo Com as esposas Enfim Precisamos nos vestir Do espírito manso Mansidão Jesus tinha mansidão E existe um modelo O modelo do vestido Da minha mãe Vem esse aqui Mansidão Não coloca outro Pra ginebra Irmãos Não aceite Olhe Olhe Eu estou lendo um livro Que fala pra gente Não aceitar discórdia Muito maravilhoso E eu estou meditando Naquela palavra Porque o diabo Não é uma gastinha Pra colocar discórdia No nosso lar E Deus Ele une As pessoas Diferente Você percebeu Que seu marido Totalmente diferente De você É a graça de Deus Porque se fosse igual Não dava certo Então um é mais agitado O outro é mais lento Porque, né? O outro é mais É totalmente diferente Por que Deus faz assim? Sabe pra quê? Pra ter o equilíbrio Pra ter o equilíbrio Pra ter o equilíbrio Aleluia E nós precisamos pedir Senhor Dá-me sabedoria Porque às vezes, né? Você vê a esposa Mais lenta E tá Mulher se lenta E começa Ou vice-versa Não é? Fica um E se a gente Ouvir gêner Se vira discórdia Vira discórdia Mas louca a Deus Porque seu esposo É diferente de você Louca a Deus Porque sua esposa É diferente de você Bom, Senhor Que fez isso Aleluia Me presta sabedoria Seja dado o nome do Senhor E esse perfume Dizendo o nome do Senhor Eu amo Mas sobre mim O teu perfume Aleluia Aleluia Porque precisa exalar O perfume de Cristo Você já imaginou? Eu como igreja de Cristo Loiva de Cristo Lá na minha cabeça Gritando Chegando meus filhos Que perfume é esse? Que cheiro é esse? Agora olha que diferença Passa a gente Pensa cá Está adorando o Senhor Louvando o Senhor Olha a diferença Está entendendo irmãos Está entendendo irmãos Como nós temos que exalar O perfume de Cristo E como exala? Olha a nossa maneira de ser A maneira com que nós Criamos nossos filhos É muito importante É o perfume de Cristo Exalando Tem mãe que fala Seu danado Chega o filho Isso não é perfume de Cristo Está entendendo? Então precisamos tomar cuidado Com o nosso traje Tem crente aí Que misericórdia, né? Ela usava o perfume Mas de que maneira? Que olha Essa crente Aquela mulher Olha a situação Olha Está entendendo? Então até no jeito De nós nos cuidarmos Porque tem gente que fala assim Ai, mas as crentes São muito relaxadas, né? Os cabelos Tudo assim As roupas Não se sentem de jeito Isso não é Que Deus nos ensinou, não Crente tem que andar bonita Cheirosa Não é pecado, não, gente Porque a mulher mal vestida Ela fica depressiva Não é feliz Uma mulher mal vestida Só porque é crente Aí tem que andar Com a barra Com a saia solta Né? As roupas todas estranhas Se vista bonitinho, mano Coloca o seu número Não só crente Tem que usar roupa bem larga Usa ele E compra a GG Porque é crente E, mano Vamos se vestir bonitinhas Isso faz a diferença Até dentro do nosso lar Nossa esposa Até fica feliz Em ter a gente vestido Um pouquinho melhor Não é verdade, irmã? Temos que ter sabedoria E como noiva de Cristo Porque, veja só Se você se cuida O marido não é crente E você se cuida direitinho O que vai acontecer? Ele fala assim Minha esposa é crente Mas ela não é desmanzelada, não Meus amigos Nesse serviço Fala Você é casada com crente Ih, coitado de você E ele pode falar Não, a minha esposa é diferente Ela é crente Mas ela é cheirosa Ela é arrumadinha Ela se cuida Tá entendendo? É o perfume de Cristo Exalando através da sua vida Aleluia Mulher sábia Então o perfume de Cristo Exalando Isso serve para os homens também Né? O meu é cheiroso Então eu posso falar bem O meu é cheiroso Amém? Glória seja A dar o nome do Senhor E Aquela mulher quebrou O vaso de alabastro Lembra? Os pés de Jesus Então nós temos que quebrar Se deixar exalar Exalar o perfume de Cristo Em nossa vida Glória seja A dar o nome do Senhor E pra finalizar Temos que ter etiqueta Ética A noiva de Cristo Moe Não é educada não A noiva de Cristo Ela tem postura Ela é diferente Hoje nós estamos vendo Nas igrejas Uma bagunça Uma igreja bagunçada Sem modem Nós não podemos aceitar isso Não é verdade? Porque uma pessoa Não adianta nascer Ela se arruma todinha Agora ela vai Jantar com o presidente Ela pode chegar E pegar a colher E comer a colher De qualquer maneira? Não, ela tem que aprender Usar os garros As tagueres Ela pode...